Mega-operação contra o PCC, vai lá. Polícia Federal, Reinaldo, deflagrou hoje uma mega-operação contra o Primeiro Comando da Capital, batizada de Caixa Forte II. Ela envolve cerca de 1.100 agentes que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão. De acordo com a PF, todos os mandados foram expedidos pela segunda vara de tóxicos de Belo Horizonte, que também determinou o bloqueio de até 252 milhões de reais dos envolvidos. As autoridades informaram que estão atentas a possíveis retaliações que podem ser feitas pela organização criminosa. A PF afirma que a Caixa Forte II é a maior operação no combate a facções criminosas já realizada no país. Bom, tudo indica que entendo essa dimensão, é mesmo. E, obviamente, já tardava. Agora, vamos ver também quanto disso é fantasia, quanto disso é realidade. Espero que seja realidade. O combate a esse tipo de facção se faz absolutamente necessário. E tão importante quanto combater as facções é também combater a milicianização do país, que hoje é tão ou mais grave do que as organizações criminosas. A rigor mais, porque o PCC continua a ser marginal, está fora do Estado, embora aqui e ali a gente já tenha notícia de pessoas ligadas à organização criminosa que se candidatam e se elegem. E não é só em cidade pequena, não. Então, é grave. Agora, a milícia tem uma gravidade ainda maior, porque aí ela é formada, não raro, por quadros que têm vínculos com a polícia, de ex-policiais a atuais policiais, de modo que a força de segurança que serve ao Estado está infiltrada pelo crime organizado, porque é crime organizado também. Vamos cobrar deste governo, depois, uma operação nesta dimensão para pegar também as milícias. O problema é saber se este governo tem autonomia para isso. Tem? Eu acho que não. O que mais? As investigações mostraram que o PCC trabalha com uma espécie de tabela de pagamento para os membros do grupo. É uma espécie de mesada, espécie de salários. Valores mais altos são pagos para quem já assassinou algum policial militar ou agente público. A Polícia Federal não confirmou se Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, apontado como o líder, o chefe do PCC, está entre os investigados da operação. Informou, no entanto, que toda a cúpula da organização criminosa está sendo investigada e Marcola está preso em Brasília. A menos que o Marcola tenha sido instituído do comando do PCC, coisa que, obviamente, ele não admite, mas coisa que é dada como certo pela polícia, a menos que isso tenha acontecido, evidentemente, ele é um investigado por força de consequência. Até onde se sabe, ele seria o número um do PCC, porque não estaria sendo investigado. Agora, eu insisto, é preciso ver quando essas organizações criminosas começam a ter contato com pessoas daqui do mundo civil, do mundo político, é aí que a coisa pega. Não pode, a operação de esmagamento do PCC, ficar restrita a bandidos que estão na periferia, ainda que perigosos. Precisa ver se o PCC já começou a usar terno, já começou ou não começou a usar terno. A milícia já começou. E às vezes é tarno caro.